Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Mais um convite à oração antes do nosso descanso. 2. Recordai-vos, ó Sagrado Coração de Jesus, de tudo o que havéis feito para salvar nossas almas, e não as deixeis perecer. 3. Recordai-vos do eterno imenso amor que havéis tido por elas. 4. Não desprezeis estas almas que veem a vós, agoniadas sob o peso de suas misérias, 5. Oprimidas sobre tantas dores. 5. Comovei-vos à vista de nossa debilidade, 6. Dos perigos que nos rodeiam por todas as partes, 6. De tantos males que nos fazem gemer e suspirar. 7. Cheios de confiança e amor, 7. Viemos a vosso coração, 8. Como o coração do melhor dos pais, 8. Do mais terno e mais compassivo amigo. 8. Recebei-nos, ó Sagrado Coração, 9. Em vossa infinita ternura. 9. Fazei-nos sentir os efeitos de vossa compaixão e de vosso amor. 10. Sede nosso apoio, 11. Nosso mediador perante vosso Pai, 11. E em nome de vosso precioso sangue e de vossos méritos, 11. Concedei-nos a força em nossas debilidades, 11. Consolo em nossas penas, 12. E a graça de amar-vos no tempo 12. E de possuir-vos na eternidade. 11. Coração de Jesus, 12. Eu venho a vós, 12. Porque sois meu único refúgio, 12. Minha única, 12. Mas certa esperança. 13. Vós sois o remédio de todos os meus males, 14. O alívio de todas as minhas misérias, 14. A reparação de todas as minhas faltas, 15. A segurança de todos os meus pedidos 15. Serem atendidos, 15. A fonte infalível e inesgotável 15. Para mim e para todos a luz, 15. Força, constância, 15. Paz e bênção. 16. Estou seguro de que não vos cansareis de mim 16. E que não cessareis de amar-me, 16. Proteger-me e ajudar-me, 17. Porque me amais com o amor infinito. 17. Tende piedade de mim, 18. Segundo vossa grande misericórdia. 18. E fazei de mim, 19. Por mim e em mim, 19. Tudo o que queirais, 19. Porque eu me abandono a vós 20. Com inteira confiança 21. De que vós não me abandoneis 21. Jamais. 21. Assim seja. 22. Sagrado coração de Jesus, 22. Nós temos confiança em vós. 22. Pai nosso que estás nos céus, 23. Santificado seja o vosso nome. 23. Venha a nós o vosso reino, 23. Seja feito a vossa vontade, 24. Assim na terra como no céu. 24. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 25. Perdoai-nos as nossas ofensas, 25. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 26. E não nos deixeis cair em tentação, 27. Mas livrai-nos do mal. 27. Amém. 28. Ave Maria, cheia de graça, 28. Amém. 29. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.